E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita de patê de frango assado. E a receita de hoje, o beijo do Culinária em Casa, hoje vai pra Selma, Selma é de glória no Sergipe. Olha, beijo Selma, beijo pra todos os sergipanos, um grande beijo da Luciana Mirhadi pra vocês, muito obrigada por curtirem o Culinária em Casa, fiquem com Deus. E pra receita de hoje nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de maionese, duas colheres de sopa de cheiro verde, duas colheres de sopa de cebola e uma xícara de 300ml, igual essa aqui do Culinária em Casa, de frango desfiado, você pode fazer esse patê ou de frango desfiado ou de presunto, fica muito bom também, ou de azeitona, tá bom? A gente vai fazer de frango desfiado, mas esse frango desfiado aqui é aquele frango desfiado, gente, que sobra do frango assado de domingo, sabe aquele frangão assado que a gente come no domingo e sempre tem aquelas sobras, aquele peito, aquela coxa que fica? Então, o patê de hoje vai ser com essa sobra que nós vamos fazer. Então, vamos ao preparo. Então, vai ser tudo no liquidificador. Como a gente adora praticidade, é isso aí que nós vamos fazer, tudo no liquidificador. A maionese, o creme de leite, e com um patê bem leve, muito saboroso. Não vamos colocar sal, por quê? A maionese já tem sal e o frango, geralmente, ele já é totalmente temperado, porque esse aqui é aquele frango assado, como eu falei pra vocês. Se você for usar o frango desfiado aí na sua casa, aí você tempera a seu gosto, tá bom? O frango, o cheiro verde, eu estou usando hoje o cheiro verde congelado, porque eu não tinha o fresco, e a cebola. E agora nós vamos bater. E agora já está prontinho o nosso patê. Agora nós vamos servir com esses biscoitinhos. Olha, olha a textura dele, como fica bonito. E vocês viram que ele é a base de creme de leite. Está prontinho o nosso patê. Viram que rápido, rapidinho, você tem um patê muito saboroso na sua casa, com aquele franguinho que você não sabia nem o que fazer com ele, né? porque sempre sobra aquele restinho de frango assado. E agora vamos experimentar, né, gente? Olha. Olha a textura dele, ele fica com os pedacinhos do frango. E agora? Muito saboroso. Viram a rapidez que foi? Nós não levamos nem dois minutos pra fazer esse patê. Faz em casa, serve aí pra criançada, que eles vão gostar. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. A ti renderei ações de graça. Salmos 56, 12. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo. E aí, gente.